Hoje eu quero propor um exercício para aquelas pessoas que sentem que a carreira não tem lé concré, que já fez 1.200 coisas, que se sente perdido, que não vê sentido na carreira. Esse foi um exercício que eu fiz comigo mesma e, assim, ajudou muito a identificar alguns padrões. O que você precisa para fazer esse exercício? Pode fazer no canvo, o meu aqui está em preto e branco por conta da impressora, mas ele está coloridinho no sistema, ou você pode fazer desenhando, caneta colorida, caneta preta, enfim, o que você tiver na mão vai dar para fazer. Com uma caneta preta, eu sugiro que você faça a linha principal, onde você vai marcar os principais trabalhos que você teve, a idade que você tinha e o movimento da linha, se subindo, descendo ou estável, vai depender dos ganhos financeiros. Então isso é interessante para a gente ver se as mudanças que você faz te levam mais para cima ou para baixo. Aí você vai puxar linhas pontilhadas para indicar planos B. Sabe quando você vem de Avon, simultanear o trabalho? Ou eu, que quando tinha 14 anos tentei ser modelo e não passei porque tinha coxa grossa, de acordo com a gente? Poxa, gente, que triste. Eu estava, ó, bem mais magra e não passei. Enfim, você vai colocar essas atividades, essas tentativas ainda no campo profissional. Fora das linhas, você vai colocar algumas informações importantes, como, por exemplo, estudos, prêmios que você fez ou ganhou, marcos na tua vida, atividades que foram importantes para você, mas geralmente nesse campo do estudo. Sei que você não está conseguindo ler nada, mas está entendendo a ideia, né? E por fim, nas bolinhas, além de ter a sua idade, eu vou pedir para que você marque com cores, e depois eu comecei a pintar a minha aqui, as áreas que você já passou. Ao pintar as áreas, vai ficar assim, tá? Depois que você fez a toalhinha, eu quero convidar você a olhar o que é padrão. Sim, gente, mesmo quando a gente tem uma carreira aparentemente toda picotada, existe um padrão da nossa forma de trabalhar. E não só identificar o padrão, mas tentar ter um olhar mais gentil, porque a gente, quando não se encontra muito no modelo vigente, a gente logo acha que está errado, logo se culpa, se julga, se castiga. Esse peso não vai te ajudar a consertar o rumo da tua carreira, e também não vai te ajudar a entender aquilo que hoje parece uma limitação, mas pode ser, na verdade, a sua fortaleza, a sua forma de trabalhar. Quando eu fiz essa linha do tempo, eu entendi muita coisa sobre mim. Entendi que eu tenho um perfil generalista, que as pessoas sempre estiveram presentes, entendi que meu perfil nitidamente sempre foi empreendedor, e talvez por isso, de algum dos sofrimentos que eu tive no emprego CLT, numa época que não existia trabalho flexível, não existia o intraempreendedorismo nas empresas. Qualquer atividade que a gente fazia fora era muito mal visto pelo empregador. E entendi também que eu tenho um traço de trabalho com projetos mais curtos, eu gosto de entregas mais rápidas, eu gosto de diversidade de projetos e de entregas, então eu prefiro fazer três coisas do que uma. E isso sempre foi muito mal visto. Mas quando eu entendo que é uma característica minha e que carreira, gente, hoje, no mundo de hoje, ela é uma construção que vai muito além dos modelos que a gente tem, eu me aproprio disso, abro meu MEI, vou fazer o meu caminho e fazer uma carreira que faz sentido pra mim. Além de ter me ajudado, por meio desse identificar padrões, a encontrar os pontos de liga do meu currículo e me vender nas entrevistas de emprego enquanto eu ainda precisava de um emprego. Quem tem experiências muito diversificadas, como as que eu tinha, tem essa dificuldade de falar sobre si sem parecer uma pessoa absolutamente inconstante. E a gente sente também o olhar de julgamento das pessoas, né? Então, isso ajudou muito também nas entrevistas de emprego. Espero que você faça, que você tenha curtido, que você compartilhe com quem você acha que pode precisar e coloca teu comentário aqui embaixo, que eu tô sempre de olho pra produzir conteúdo pra vocês. Tchau, 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 tchau.